Oi, oi, gente! Tudo bom? Saudade! Quanto tempo aí, né? Já tô há alguns dias, mais de umas semanas, em postar vídeo aqui no canal e hoje eu venho com comprinhas fétil. Há uns dias atrás, no mês agora de julho, eu tive uma assembleia de dois dias em que eu precisava de roupa, mais estilo social e a minha cunhada, ela sempre vai a São Paulo buscar roupas, né, justamente pras meninas mais roupa social, vestido, saia, então eu pedi ela pra trazer, pra tá vendo então eu fiz umas comprinhas na mão dela e amei e vim compartilhar com vocês aqui agora então, vem comigo! Vamos lá começar! As roupas que eu comprei, tem um valor acessível, eu gostei dos valores e... 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 e vamos lá! Vou começar pelas blusas, tá? Vou começar pra vocês, essa aqui eu ainda não usei essa blusinha aqui, estampada, olhem só ela tem uma estampa de flor, né, estilo meio verde, com laranja tem esse adereço aqui na... na gola e com a rendinha bem aqui essa blusinha aqui, que pode ser usada também com calça jeans, com uma saia social, com a leg eu paguei nela 25 reais legal o preço, né? Eu gostei agora eu vou pra essa daqui eu amei, já usei vocês podem ir lá no meu Instagram quem ainda não me segue, vai lá no Instagram conhecer tem, né, muitas fotos tanto de mim mesma, de looks, das minhas refeições então vão lá pra vocês conhecerem quem ainda não foi que foi este modelinho de blusinha aqui já usei o ruim que tem que ficar sempre passando, né? ela tem um detalhe na frente também em gola V, né, estilo aqui olhem só tem umas miçangas no meio dessa rendinha aqui ela é de manga comprida ela é fina geralmente pra usar durante o dia eu usei durante o dia porque à noite com esse frio né, não dá e é uma cor salmão eu paguei nessa blusinha aqui 30 reais usei ela com saia mas também com... e não... e com calça também usei ela com calça jeans essa semana na mesma cor, né, no mesmo modelo eu comprei a vermelha olhem só que é a mesma coisinha aqui um pouquinho diferente na frente, né isso aqui tá parecendo mais uma borboleta mas aqui, olha o mesmo adereço com as pedrinhas das miçangas de manguinha comprida pra tá usando aí agora nesse inverno aí que ainda continua bastante frio nessas duas como eu já disse eu acho eu paguei 30 reais em cada uma então foram 60 reais próximo é a minha saia essa aqui é uma saia comprida ela... tipo um saia lápis, né ela tem uma decoração aqui na frente olha ela é um cos mais alto ela tá meio dobrada aqui, ó mas ela tem uma rachada aqui na frente falso, né que não é olhem só aí atrás o atrás dela como vocês podem ver aqui olhem só ela tem como é que fala? é uma aberta que é atrás aqui, tá? uma abertura ela é abaixo do joelho do jeito que eu gosto bem comprida e é um modelinho muito bonito que dá pra usar com várias com as três blusas que estão aqui que eu mostrei pra vocês e nessa daqui eu paguei 60 reais nessa saia aqui agora vamos de vestido esse vestido lindo apaixonada eu usei também tem fotos nele no Instagram ele foi um dos mais caros né a pessoa que a minha cunhada pega já passa por um valor né acima então esse vestido aqui custou 120 reais vermelho olhem só ele tem um tipo um decote aqui né não vê? não fica decotado aliás tem essas preguinhas que eu fiquei apaixonada onde faz a cintura a cintura aqui com os botões vermelhos olhem material quentinho gostoso e ele o bom dele que vou continuar mostrando pra vocês olhem só atrás ele também tem a como é que fala? ele é bem comprido abaixo dos joelhos ele tem aberto aqui atrás né pra na hora de andar não ficar prendendo as pernas e ele é forrado também olhem só um ótimo acabamento por isso o valor do preço né 120 reais e maravilhoso eu amei ele no corpo tá gente tem foto lá no instagram eu usando ele ok e agora vamos pra última peça que eu ainda também não usei tô dedinho pra usar é um vestido longo 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 ele é bem longo aqui estampado também né com essas estampas aqui em cima nele os braços os braços aqui tá aqui é a costa né agora a frente dele que é um detalhe na frente olhem pra vocês verem tá vendo aqui detalhe da cintura aí ele vai aqui ó ele é bem longo mesmo tá vou mostrar eu ainda não usei mas logo logo verá fotos lá no instagram com esse look também neste vestido longo aqui eu paguei nele 50 reais tá neste vestido aqui e apaixonado gente o total das minhas comprinhas aqui foram três blusas blusas dois vestidos e uma saia eu paguei era deu 315 com 10% de desconto que ela me deu eu paguei 283 reais então muito feliz com as comprinhas porque eu tava precisando né desses tipos de roupa assim mais social e eu gosto desses né né desse tipo de roupa então foi isso aí gente essas foram por aí também não da minha cunhada mas na lojinha aqui próximo de casa esses brincos aqui olhem tô usando muitos tipos de brilhos brincos com detalhes grandes assim olha eu paguei 3 reais neste brinco e usei em um dos looks aí gostei muito desse brinco aqui é levinho não machucou a orelha e não inflamou também minha orelha então eu paguei 3 reais nesses brincos então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo das minhas comprinhas fecham digam aí o que vocês acharam então por hoje é só um grande beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo tchau tchau